Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emmanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre o deck's budget, onde eu construo um deck por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Para o deck de hoje iremos direto para Ikoria, onde aprenderemos que a vida sempre encontra um meio. Kalamax, criador de tempestades, é um comandante verde, azul e vermelho lançado na coleção de Commander 2020. Ele é um elemental dinossauro 4 barra 4 por 4 manas que possui duas habilidades. A primeira habilidade diz, toda vez que você conjurar sua primeira mágica instantânea a cada turno, se Kalamax, criador de tempestades, estiver virado, copie aquela mágica. Você pode escolher novos alvos para a cópia. Bom, essa habilidade por si só já adita um dos aspectos principais do nosso deck, que é a alta concentração de mágicas instantâneas que podem ser copiadas com o nosso comandante. Num deck como o do Kalamax, priorizar instantâneas de custo baixo é algo extremamente importante para que possamos tirar maior proveito de sua habilidade, e desencadeia apenas uma vez a cada turno. Pense só, por mais que instantâneas espalhafatosas como o retorno do Falabravo sejam muito legais, não é tão proveitoso para nós virarmos todos os nosso mana apenas conjurando uma única mágica. Teremos sim uma cópia dessa mágica, o que seria extra espalhafatoso, no entanto, apenas uma mágica seria copiada por rotação da mesa. Para o deck do Kalamax, fazer uma mágica no meu turno, uma mágica no seu turno e outros nos turnos do terceiro e do quarto jogador tem um potencial muito maior de criar uma situação de jogo que é vantajosa para nós, até mesmo por conta da segunda habilidade do nosso dinossauro, que diz, toda vez que você copiar uma mágica instantânea, coloca o marcador mais um mais um em Kalamax. Ou seja, caso conjuremos três ou quatro mágicas em vez de um marcador, teremos de três a quatro marcadores no nosso comandante. Dessa forma, maximizamos o poder dele, maximizando as nossas jogadas. Porém, existe um pequeno detalhe que jogadores experientes já conhecem e que olhos atentos devem ter percebido, que é o fato de que o Kalamax precisa estar virado para que essas habilidades desencadeiem. Bom, num deck normal de Kalamax, isso geralmente significa que usaremos cartas como Tambor das Folhas Vernais ou Assentamento da Resistência para virar o nosso comandante. Porém, isso não é verdade aqui, pois não somos um simples deck de Kalamax, não não. Somos um deck Voltron, que usa truques de combate para vencer os nossos oponentes. Isso mesmo, já pensou como seria usar em um deck de Commander todas aquelas mágicas do do Draft ou do Limitado que servem para crescer o poder e resistência de uma criatura e elas serem boas? Independente da resposta, pense então se ainda por cima você fosse usá-las duas vezes no mesmo combate e ainda dar um marcador para o seu comandante. É muita explosão de poder e resistência. E para descrever a agressão incontrolável do nosso dinossauro, dividiremos o nosso vídeo em três categorias. A primeira sendo Kalmaria, a segunda sendo o Pararraios e, por último, no Olho da Tempestade. Vamos então para a primeira parte. Quando o céu fecha e o ar umedece, todo mundo sabe o que vem por aí. E assim como na fase inicial da formação de uma tempestade, usaremos essa parte do vídeo para descrever o básico do nosso deck, nossa cúmulo nimbus em formação que será a base de tudo o que está por vir. Começando pela aceleração de mana, temos nove cartas na Curva 2. Sinete Arcano, Cariate de Elysiana e Solo Fértil servirão como fontes de mana de qualquer cor para o deck. A narcomante Goblin e Sinete Gruul nos auxiliaram com nossas mágicas verdes e vermelhas, que são o grosso do nosso parado. Busca Langinkwa, Crescimento Exuberante e Ancião da Tribo Sakura buscam em nosso deck um terreno básico de um tipo em específico e o colocam virado na mesa. E Floriedra emaranhado serve tanto como nosso terreno do turno, como um mana a mais caso já tenhamos jogado um terreno esse turno. Nossa única aceleração que custa mais de dois de valor de mana é a Reconquista da Natureza. Por quatro manas ela é um encantamento que desvira todos os terrenos que controlamos durante o início de nossa etapa final, o que ajuda a ter mana disponível para conjurar mágicas no turno dos oponentes como queremos. Agora, para garantir a duração da nossa tempestade precisaremos de muitos efeitos de compras de cartas. Afinal de contas, não temos as vontades de um deck de aura ou de equipamentos e possuem uma permanente em específico que aumenta o poder e resistência do seu comandante de forma contínua, que permanece no campo de batalha. Para cada um dos nossos ataques precisamos de um turno de combate diferente. Logo, ter várias maneiras de encontrar essas cartas é importante. Flição de possibilidades, revelação elétrica e sorte inesperada são três efeitos onde, como custo adicional, descartamos uma de nossas cartas para comprar duas cartas. Isso é especialmente bom, pois quando copiamos a mágica não pagamos de novo quaisquer custos para conjuração. Logo, iremos comprar mais duas cartas sem precisar descartar nada. Tanto Impulso quanto Descobrir o Impulsível e Visões de Silundia são cartas que chamamos o Magic de Cantrips, que são cartas que por pouco mana fazem algo e se repõem com outra carta. Todas as três nos dão acesso a uma das cartas do topo do nosso deck e podemos escolher uma dessas para ir para nossa mão. Isso é interessante de copiar com Calamax, pois iremos olhar o topo duas vezes e colocaremos duas cartas na nossa mão. Tudo isso por pouco mana. Até porque, afinal de contas, o que é melhor do que comprar várias cartas? Apenas escolher quais são as várias cartas que você quer. Momento de Eureka, Espiral de Crescimento e Busca Frenética são efeitos que colocam cartas em nossas mãos e nos geram mana de alguma forma, seja colocando terrenos na mesa ou desfirando os que já temos. Vale notar que, ao contrário das cartas mencionadas antes, descartar cartas com Busca Frenética faz parte do efeito e não do custo. Logo, sempre teremos que descartar quatro cartas quando copiamos essa mágica. Fenda Sombria é um efeito único e interessante nesse deck. Por dois mana podemos dar a habilidade de Sombra para uma de nossas criaturas e comprar uma carta, ou duas com nosso comandante na mesa, caso ele a copie. A habilidade de Sombra não é muito conhecida, mas é uma baita evasão para nossa criatura, pois o efeito de Sombra é, essa criatura só pode bloquear ou ser bloqueada por criaturas com sombra. Por último, Arquimaga Emérito é a nossa única permanente que compra cartas, mas está tudo bem, pois ele o faz de forma exemplar, comprando uma carta quando cojuramos ou copiamos uma mágica instantânea ao feitiço. Para encerrar a Comaria, Território dos Necrófagos, Cripta de Tormod e Lanterna dos Perdidos são três efeitos que exilam o cemitério de nossos oponentes. E por mais que nenhum deles seja uma mágica instantânea que tenha a vantagem da surpresa, sempre vale a pena deixar um jogador de cemitério triste. Ok, encerrada a parte 1, vamos dar uma olhada na próxima parte. Um para-raio serve para nos proteger de descargas atmosféricas às quais nos machucariam. Logo, faremos o mesmo aqui, no sentido de que usaremos cartas que previnem coisas que se prejudicam e machucam a nossa estratégia Voltron. A primeira dessas coisas é ter o nosso comandante removido. Poucas coisas são piores para quem está jogando com a estratégia Voltron do que perder o seu comandante. Logo, temos aqui algumas mágicas que combatem esse problema. Véu de Pele de Serpente e Determinação dos Mortais, ambas aumentam o poder e resistência de nosso comandante e o protegem. Mais especificamente o véu da resistência à magia e o marcador, e a Determinação cresce em mais um mais um até o fim do turno e da indestrutível. Defesa Florescente lembra muito o véu de Pele de Serpente, nesse caso dando mais dois mais dois e resistência à magia para a criatura. Já Custódia de Tamio também nos dá dois de algo, mas nesse caso, vida, e concede também indestrutível e resistência à magia para o nosso alvo. Agora, melhor do que dar resistência à magia para um alvo é somente dar essa habilidade para todas as nossas permanentes, e é isso que o Amuleto Simic faz. Por pouco mana, ele pode dar resistência à magia para as nossas permanentes, ou mais três mais três para uma criatura, ou votar a criatura-alvo para a mão de seu dono. Chamada Inspirador é uma cartinha que parece meio fora do lugar, até você se lembrar de que o Kalamax ganha marcadores. Assim, por três manas você concede indestrutível para ele e compra duas cartas. Por último, temos Botas Peligeiro, que também dá resistência à magia para a criatura equipada, e Envergadura de Raio, que pode mudar o alvo de uma remoção por apenas um ano enquanto controlarmos o Kalamax. Porém, antes de partir para a ação, temos também um segundo problema para tratar. Caso nosso comandante seja de fato removido, como voltamos mais rápido possível para o jogo? E a resposta é simples. Ímpeto. As botas que mencionamos antes já concedem ímpeto para a criatura equipada, mas nesse deck, cartas como Apressar, Cratera da Pegada, Investida Imprudente e Corrida de Samut, também conseguem tornar mais veloz o nosso amigo dinossauro. Além de outras vantagens que individualmente essas cartas provêm. Se você está gostando do vídeo até aqui, eu peço que deixe um like para gerar mais engajamento. E que se inscrevam caso não sejam inscritos, e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Agora sem mais delongas, pois após a calmaria, vem a tempestade. E agora que temos mana e cartas na mão, vamos sair por aí distribuindo caos e destruição. E que tal falarmos das emoções do deck? Bem, todas elas são instantâneas, logo, ganhamos cópias. Arrasar a efígie destrói dois artefatos, ou cresce o nosso comandante até mais 4x4 na situação ideal. Orgia destrutiva, de maneira semelhante, destrói artefatos ou encantamentos e dá dano. Abrazão também faz isso, porém, dá mais dano e pega apenas artefatos. Ainda seguindo essa ideia de dar dano, a Pira Catártica consegue dar dano em criaturas, ou até mesmo renovará as cartas de nossa mão em emergência. Retorno à natureza acerta artefatos e encantamentos e também pode exilar uma carta de um cemitério. Bem útil e versátil. Porém, nós também temos azul no nosso deck, logo, que tal umas figurinhas pra maldade? Negação persistente pode anular algo por 1 mana com o nosso comandante na mesa. Vontade Suprema anula menos que o oponente pague 3, ou 6 se temos o Kalamax, e pode servir para colocar mais cartas na nossa mão. Amuleto Simic e Comando Pandric são anulações específicas, mas que tem ótimos pontos positivos para o nosso jogo, seja comprando cartas ou embaralhando uma criatura que seria trazida do cemitério para a mesa. Vocês chegam a um rio funcionando parecido com a carta que dava sombra, só que nesse caso a criatura não pode ser bloqueada mesmo e ainda por cima ganha mais um mais zero. Alternativamente, você também pode muito bem retorná-la para a mão do seu dono. Por último, piscar de olhos e desvio de realidade podem lidar até mesmo com as criaturas indestrutíveis, mesmo que temporariamente. Porém, não estamos aqui para trazer a desgraça iminente para os nossos oponentes apenas com remoções, mas sim para também matá-los com dano de comandante. Cartas como Forçar a Entrada, Força Possante, Fúria Revigorada, Força Colossal e Enlouquecer de Fúria têm a mesma função nesse deck, que é conceder um aumento de poder e resistência respeitável, pouco humana e habilidade de atropelar, que é extremamente importante para conectar o dano com o oponente. Fúria Psicótica, Fúria de Batalha Temor e Fúria Liberta têm como função deixar o nosso dinossauro enfurecido, que é estranho, já que o Kalamax não tem a habilidade de enfurecer. Hum... Enfim, elas concedem à criatura-alva habilidade de golpe duplo, na verdade. E mais alguns bônus, óbvio. Lembra que eu falei sobre o Kalamax ganhar marcadores? Solidariedade dos Heróis e Surto Revigorante têm como função dobrá-los. Por exemplo, considerando um cenário em que o nosso comandante não possui nenhum marcador, conjuramos o Surto Revigorante e copiamos ele. A habilidade do Kalamax, então, põe um marcador próprio Kalamax. Colocamos mais um marcador, dobramos os marcadores, colocamos outro marcador e dobramos uma segunda vez os marcadores, o que resultaria num dinossauro com poder e resistência iguais a 14. E isso se ele tiver nenhum marcador. Escolha sua arma, extravasar em labaredas, torrente de sangue e soltar a fúria servem para deixar claro para os nossos oponentes que escolhemos violência, pois todos eles têm como finalidade quadruplicar o dano que o nosso comandante causa. Um Kalamax 5 barra 5 está a 1 de dano de distância de matar alguém com apenas uma dessas cartas. Força de Titã dá um bônus enorme e, ainda por cima, uma ou duas vidências 1. Descoberta Repentina dá iniciativa, mais 2 mais 0 e um tesouro, o que a torna efetivamente de graça caso tenhamos o Kalamax na meta. E por último, Punho Chamejantes tem a capacidade de conceder um bônus absurdo de poder e umas cartas a mais na mão. Bom, agora role and play é a parte. E quanto à nossa base de mana? Bom, temos uma quantidade boa de terrenos básicos que interagem com alguns de nossos terrenos não básicos. Temos Torre de Comando, Bivac da Fronteira e Caminho da Ascendência para gerar todas as nossas cores de mana. Por Mar Exótico, que deve gerar em média umas 2 ou 3 cores também, funciona bem pra gente. Temos dois terrenos de duas cores que nos dão dano quando viramos. Dois terrenos vívidos que geram mana de uma cor ou de qualquer cor, duas vezes cada. Um terreno filtrador de Odisseia. E por último, um truque de combate escondido na nossa base de mana. Skark, os fósforos de cólera que dá atropelar e mais um mais um pra criatura. Bom, e quanto custa essa brincadeira? No dia de gravação desse vídeo, você encontra essa lista por mais ou menos 110 reais. No site da Liga Médica. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo. Seja no site da Liga ou no site Moxfield. Bom, e quanto à estratégia do deck? Por mais suspeito que isso soe, Muligar agressivamente pode ser de fato seu melhor amigo em vários casos. Experiência. Decks que se importam tanto em serem velozes e consistentes ficam muito prejudicados sempre que não jogamos o nosso comandante, pelo menos no turno esperado relativo ao seu custo humano. E o que isso significa? Bom, traduzindo mais ou menos, mantenha ou procure sempre mãos iniciais que possibilitem jogar o seu comandante no turno 3 ou 4. Inicialmente, você quer bater naquele oponente que tem mais chances de estragar o seu plano de jogo. Seja aquele jogador de controle que tem muitas remoções, ou aquele cara que joga de combo que pode invalidar o seu plano de jogo inteiro com sua estratégia explosiva. Procure sempre manter algum mano aberto, mesmo que não possui realmente respostas para os problemas que a mesa lhe oferece. Muitas vezes, um deck azul com mano disponível faz com que seus oponentes tomem uma decisão errada por simples medo de tomar uma anulação. No mais, elimine um jogador de cada vez e lembre de aproveitar ao máximo a estratégia de conjurar as mágicas em turnos diferentes. E pra hoje é isso. Caso eu tenha gostado dessa experiência, deixe um like e compartilhe. E caso você ache que faltou alguma carta budget que você usaria, ou qualquer outra coisa, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para uma discussão civilizada entre jogadores e lembre-se que eu costumo responder os comentários dos meus vídeos. Obrigado pela sua atenção e até lá esse foi o Deck Tech de Calamax. Criador de tempestades, meu nome é Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!